Obrigado. 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 O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,18%. Já estão valendo as novas regras para o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. A partir de agora, os bancos estão proibidos de cobrar taxas diferentes para quem paga o mínimo ou deixa de pagar a fatura. Mas atenção, os juros e encargos continuam. A dica é usar o cartão com responsabilidade. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, ah, então eu vou usar o cartão? O que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem. Quase 6 bilhões de dólares. Este foi o valor que o Brasil exportou a mais do que importou de outros países no mês passado. Apesar da greve dos caminhoneiros, a expectativa para o ano não foi comprometida. O Brasil exportou mais do que importou de outros países em maio. O superávit no mês foi de quase 6 bilhões de dólares. Destaque para o crescimento nas vendas de bovinos vivos, petróleo bruto e soja e derivados. Aliás, maio foi o melhor mês da história em relação ao volume de soja embarcada, 12 milhões de toneladas. O resultado foi o terceiro melhor já registrado em um mês de maio, desde o início da série histórica do governo, em 1989. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a paralisação dos caminhoneiros teve impactos, tanto nas importações quanto nas exportações do mês. Mas não compromete a expectativa para este ano. O saldo comercial anual esperamos que encerre na casa dos 50 bilhões de dólares, com o crescimento tanto da exportação quanto da importação. E realmente duas semanas não é suficiente para comprometer o movimento de um ano todo, que é um movimento muito significativo e vem crescendo desde o ano passado. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.